Fala, galera! Sejam bem-vindos ao Aretejus. Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje nós vamos para o terceiro episódio do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069. Mas antes de começarmos, deixe o seu like, faça a inscrição e compartilhe com seus melhores amigos, galera. Vamos lá? Artigo 19-A A gestante ou mãe que manifesta interesse em entregar seu filho para a adoção, antes ou logo após o nascimento, será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. Parágrafo 1º A gestante ou mãe será ouvida pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, que apresentará relatório à autoridade judiciária, considerando inclusive os eventuais efeitos do estado gestacional e puerperal. Parágrafo 2º Parágrafo 3º A busca à família extensa, conforme definida nos termos do parágrafo único do artigo 25 desta lei, respeitará o prazo máximo de 90 dias, prorrogável por igual período. Parágrafo 4º Parágrafo 5º Parágrafo 5º Após o nascimento da criança, a vontade da mãe ou de ambos os genitores, se houver pai registral ou pai indicado, deve ser manifestada na audiência que se refere ao parágrafo 1º do artigo 166 desta lei, garantindo sigilo sobre a entrega. Parágrafo 6º Parágrafo 6º Parágrafo 6º Os detentores da guarda possuem um prazo de 15 dias para propor a ação de adoção, contado do dia seguinte à data do término do estágio de convivência. Parágrafo 6º Parágrafo 8º Parágrafo 6º Parágrafo 6º Parágrafo 6º Parágrafo 6º Pessoas jurídicas podem apadrinhar criança ou adolescente a fim de colaborar para o seu desenvolvimento. Parágrafo 4º O perfil da criança ou adolescente a ser apadrinhado será definido no âmbito de cada programa de apadrinhamento, com prioridade para crianças ou adolescentes com remota possibilidade de reinserção familiar ou colocação em família adotiva. Parágrafo 5º Os programas ou serviços de apadrinhamento apoiados pela Justiça da Infância e da Juventude poderão ser executados por órgãos públicos ou por organizações da sociedade civil. Parágrafo 6º Se ocorrer a violação das regras de apadrinhamento, os responsáveis pelo programa e pelos serviços de acolhimento deverão imediatamente notificar a autoridade judiciária competente. Artigo 20 Os filhos, havido ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias ou relativas à filiação. Artigo 21 O poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. Artigo 22 Aos pais, incumbe o dever de sustento, guarde a educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Parágrafo 1 A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres de responsabilidade compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta lei. Artigo 23 A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. Parágrafo 1 Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a criança ou adolescente será mantido em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em serviços e programas oficiais de proteção, apoio e promoção. Parágrafo 2 A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso sujeito à pena de reclusão contra outra em igualmente titular do mesmo poder familiar ou contra filho, filha ou outro descendente. Artigo 24 A perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente, em procedimento contraditório, nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento justificado dos deveres e obrigações a que alude o artigo 22. Seção 2 Da Família Natural Artigo 25 Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer de eles e seus descendentes. Parágrafo único Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Artigo 26 Os filhos havidos fora do casamento poderão ser recolhidos pelos pais, conjuntos ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. Parágrafo único O reconhecimento pode preceder ao nascimento do filho ou suceder-lhe ao falecimento, se deixar descendentes. Artigo 27 O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indispensável e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça. Seção 3 Da Família Substituta Subseção 1 Disposições Gerais Artigo 28 A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta lei. Parágrafo 1 Sempre que é possível, a criança ou adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida, e terá sua opinião devidamente considerada. Parágrafo 2 Tratando-se de maior de 12 anos de idade, será necessário seu consentimento, colhido em audiência. Parágrafo 3 Na apreciação do pedido, levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade ou de afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da medida. Parágrafo 4 Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta, ressalvada, comprovada a existência de risco de abuso ou outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade de solução diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. Parágrafo 5 A colocação da criança ou adolescente em família substituta será precedida de sua preparação gradativa e acompanhamento posterior, realizados pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Parágrafo 6 Em se tratando de criança ou adolescente indígena, ou propriamente de comunidade remanescente de quilombo, é ainda obrigatório, inciso 1, que sejam consideradas e respeitadas sua identidade social e cultural, os seus costumes e tradições, bem como suas instituições, desde que não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais reconhecidos por esta lei e pela Constituição Federal. Inciso 2 Que a colocação familiar ocorra prioritariamente no seio de sua comunidade ou junto a membros da mesma etnia. Inciso 3 A intervenção e oitiva de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, no caso de crianças e adolescentes indígenas, e de antropólogos, perante a equipe interprofissional ou multidisciplinar que irá acompanhar o caso. Artigo 29 Não se deferirá a colocação em família substituta à pessoa que revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado. Artigo 30 A colocação em família substituta não admitirá a transferência da criança ou adolescente a terceiros ou a entidades governamentais ou não governamentais, sem autorização judicial. Artigo 31 A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível na modalidade de adoção. Artigo 32 Até a próxima, um forte abraço, tchau!